Bom, e agora nós temos um recado muito importante para você, porque se você está pensando em vender um terreno, comprar um apartamento ou ter um pavilhão para o seu negócio, lá na Solar Imóveis você encontra diversas opções. Você pode ir até a sede da Solar Imóveis, que está localizada na Avenida 7, próximo à Caixa Econômica Federal. Caso não sobre um tempo, você pode acessar o site da Solar Imóveis, solarimóveis-rs.com.br. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.